Nasci dentro do chachado Do malvado do chachado Eu nunca me separei Sempre fui cangaceira E gosto do chachiar No bate de uns a pumba E no balanço do gantar Levo a semana inteira De noite a chachiar Levo a semana inteira De noite a chachiar Chachi o corpo é direito Com o esquerdo tanto faz No chachi é meu minha jeito Chachi o pra frente e pra trás O meu caso é chachiar Seja em qualquer lugar O meu caso é chachiar Seja em qualquer lugar Levo a vida chachiando Pra esquecer o passado Quem não chacha neste mundo No outro está desventurado Eu convido toda a gente Pra dançar o meu chachiado Eu convido toda a gente Pra dançar o meu chachiado Nasci dentro do chachiado No chachiado eu me criei Vi muitos cacalhanados Chachando apreciei Do malvado do chachiado Eu nunca me separei Do malvado do chachiado Eu nunca me separei Sempre fui cangaceira E gosto do chachiar No bater de um zapumba E no balanço do gansar Levo a semana inteira De noite a chachiar 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 Seja em qualquer lugar E no balanço do chachiar E no balanço do chachiar E no balanço do chachiar